A operadora de plano de saúde não pode ser responsabilizada por um assassinato de um paciente dentro do hospital. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda sessão analisaram o pedido de indenização da família de um homem que foi morto na casa de saúde de Aracaju em 2008. Na ação, os familiares do paciente afirmaram que ele estava internado para tratamento psiquiátrico e que foi estrangulado dentro do hospital por outro paciente. A família alegou ainda negligência da casa de saúde e apontou também responsabilidade da CACI, que era o plano de saúde do homem e que deveria ser responsável por avaliar as condições do hospital credenciado. Mas os ministros do STJ mantiveram o entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba, que julgou o caso. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que os contratos realizados pelos planos de saúde de autogestão não têm fins lucrativos e não estão submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor. Para o ministro, a integridade física do paciente é responsabilidade do hospital neste caso. Por isso, a CACI foi excluída do processo.